Olá, tudo bem? Mais um encontro SOS Família, uma mão estendida e um coração aberto para que a sua casa seja um lugar de amor, de convivência, de presença, de perdão e crescimento. Eu acredito na família. Não pode haver lugar onde você se sinta melhor do que dentro da sua casa, por mais humilde que a sua casa seja, porque o seu lugar é o lugar de convivência, é o lugar onde nos encontramos com a família, onde nos encontramos com os mais próximos. Nós podemos ser próximos de várias pessoas, mas os nossos mais próximos sempre são os membros da nossa família. E esta playlist quer exatamente isso, ajudar você a transformar o ambiente familiar num ambiente agradável, num lugar de relacionamento, onde você se sinta muito bem e onde as pessoas queiram estar. O tema de hoje pode parecer simples, mas que fará uma grande diferença na sua família. O tema é Fique em Casa. Nós estamos aí passando por este tempo de pandemia, nós escutamos muito isso, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas eu vou trabalhar o que é esse ficar em casa, independentemente de pandemia. Eu não estou falando aqui de quarentena, eu estou falando de uma decisão. E qual é esta decisão de ficar mais em casa? Para quê? Para não estar na rua? Não, para estar em casa. Se você tem curiosidade em aprofundar a diferença, fique comigo no encontro de hoje. Eu te dou a minha palavra. Isso será um grande início para uma transformação substancial dentro da sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro. SOS Família. Depois de Deus, a família em primeiro lugar. SOS Família. Um farol para quem procura um porto seguro. O nosso tema é Fique em Casa. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que reclamam da convivência familiar? Do relacionamento familiar? Com certeza, é difícil você encontrar alguém que não reclame. Só que o problema aumenta a partir da ausência. O que a maioria das pessoas, que ainda não tem o conhecimento, e eu vou passar isso no encontro de hoje, O que as pessoas fazem quando a família está em um ambiente pesado? Quando a família não tem um relacionamento bem entrosado, um relacionamento próximo? As pessoas fogem para a rua. Quanto pior está a minha casa, quanto pior está o relacionamento, eu fujo para o cinema, eu vou jogar bola, eu quero ficar na casa de colegas, etc. Então as pessoas, elas vão ficando cada vez menos em casa, porque os problemas aumentam cada vez mais. Quando eu digo para você, fique em casa. Não é apenas estar em casa. Mas estar em casa para ser sal, luz e fermento. Estar em casa de maneira qualitativa. A qualidade da sua presença. Porque não adianta, gente. Ah, lá em casa está brigando demais. Então eu aprendi com o padre que eu tenho que ficar mais em casa. Então a pessoa fica em casa, ela entra para o quarto, ela tranca a porta, ela coloca o foninho, ou ela fica jogando videogame, fica assistindo filme. Então a presença dela em casa não fez a menor diferença. Quando eu digo para você, ficar em casa, é um ficar em casa para relacionar-se. Para levar a sua família a melhorar a convivência. Então como que se faz isso? Primeira dica, esteja em casa e fique nos ambientes comuns. Quais são os ambientes comuns? A sala de televisão, a cozinha, a área. É onde a sua família está se reunindo. Segundo, crie subterfúgios, desculpas, para que a sua família possa conviver. Exemplo, ao invés de você entrar no quarto e assistir um filme sozinho, convida a sua família toda para assistir o filme na TV da sala. Aí arrume um refrigerante, um suco, pipoca. É o momento que a sua família é o momento que a sua família tem de interação. Mais do que propor atividade é ser uma pessoa simpática, uma pessoa aberta, uma pessoa comunicativa. Não adianta você ficar dentro da sua casa com a cara enfunada, não é? Tem gente que tem uma cara te cheirando pum, se é que você me entende. A pessoa é assim, ó, o dia inteiro. Isso não cria conexão. E isso as pessoas olham para você, elas fazem o nome do pai. Elas não querem conversar com você, elas querem fugir. Tem gente que olha para você e já levanta a medalha de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não é verdade? Então nós temos que estar em casa com uma presença simpática, uma presença aberta, uma presença comunicativa. Outro ponto espetacular para criar dentro da sua casa um ambiente de interação. Seja curioso positivamente com a vida do outro. Porque existe a curiosidade do bisbilhoteiro, né? O que fica bisbilhotando que nem é da conta. Quando eu falo curiosidade positiva, é você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. E aí, o que você me conta de novidade? Como foi o seu dia? O que você anda fazendo que está te inspirando a ser uma pessoa melhor? E isso eu aplico muito lá em casa. Ih, meu filho, eu chegar em casa e falar com a minha mãe. E aí, mãe, como que a senhora está? O que a senhora conta de novo? Aí vem a minha mãe com os casos dela. Ela vai contar que marcou salão. Ela vai contar de alguma coisa que aconteceu na vizinha. Ela vai contar do gato que dormiu no tapete dela. Eu vou lá pegar o tapete. Ela vai falar que surgiu um formigueiro na garagem. E a gente vai conversando. E eu tenho curiosidade positiva naquilo que a minha mãe conversa comigo. O problema, principalmente muitos adolescentes e jovens, Ah, mas o papo do meu pai é canseira. A minha mãe, o papo dela é canseira. É, meu filho. Vai chegar um dia que tudo que você gostaria é de ouvir a voz do seu pai e da sua mãe. Então, nós precisamos nos conectar dentro de casa. Conversar mais. Então, o que nós falamos neste encontro? Você viu que coisa simples, gente? Eu não estou falando aqui nada extraordinário. É um princípio simples. Fique em casa. Fique mais em casa. Eu não estou falando fique só em casa. Eu falei isso aqui? Fique só em casa? Ninguém falou isso. Eu falei, fique em casa. Fique mais em casa. Você pode passear com seus colegas. Você pode, claro, sair para trabalhar. Todos nós precisamos de trabalhar. Você pode ter o seu horário de academia, de caminhada, de namoro, de passeio. Mas nós precisamos ter tempo e alegria para ficar em casa. Olha, gente. Eu me considero um caseiro. Eu gosto de ficar em casa. É claro que eu saio. Lógico. Eu só me convido. Padre, vamos comer uma pizza. Vamos comer uma comida japonesa. Vamos num restaurante comer uma boa carne. Opa! Estou dentro. Me chama. Faltou risoto, né? Porque eu sou apaixonado com risoto. Me chama que eu vou. Mas eu gosto muito, e não rara às vezes, de estar em casa com a minha mãe, com o meu irmão. Preparar um macarrão, assar uma pizza. A gente come muito lá em casa pão com salame. A gente gosta muito. Minha mãe, então, falou com ela. Mãe, o que nós vamos comer à tarde? Pão com salame. E semana que vem? Pão com salame. E domingo? Pão com salame. Minha mãe adora pão com salame. Se deixar, é pão com salame todo dia. Mas não importa que seja pão com salame. Importa que a minha mãe esteja lá, que meu irmão esteja lá, que eu esteja lá. São motivos para unir a família. Sair é muito bom. Mas fazer algo em casa, principalmente no inverno, fazer um caldo, uma sopa, todo mundo ali em torno da mesa conversando, contando o caso. Você vai no fogão, põe mais um pouquinho de comida, aí tem um docinho depois. Depois, a noite passa e a gente não vê. Esta é uma dica valiosa. Que se você começar a fazer isso, você verá a transformação da sua família em um lugar gostoso de estar. Ficar em casa para me relacionar com as pessoas. O que você achou disso? É legal ficar em casa? É legal propor a mudança a partir de você? Olha, não me venha com desculpa não, hein? Eu ficar em casa, padre? Pelo amor de Deus. O povo lá em casa é chato pra caramba. O meu pai só fica bebendo. Minha mãe só fica reclamando. Meu irmão só fica me enchendo o saco. Você está dando desculpa. E quem quer reconstituir a família, não dá desculpa. Arruma um jeito. Não arrume nem culpados e nem dê desculpas. Arrume um jeito para que você estando em casa, a sua família comece devagarinho a se conectar. Deixe seu comentário. Toque no sininho para você receber os outros vídeos. Compartilhe com alguém que você conheça e que precise escutar isso. Um vídeo desse pode salvar uma casa inteira. Este é o meu intuito. Ajudar você. Não é ajudar o outro. Ajudar você a ser uma pessoa melhor. A se relacionar melhor dentro da sua casa. Para mudar todo este ambiente. Num ambiente de paz, de amor e de presença. Esse foi mais um encontro. SOS Família. Depois de Deus, a família em primeiro lugar. Forte abraço. Até nosso próximo encontro. Tchau. 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 Amém.